Muito bom dia! Esse recado pra minha amiga Paulinha, maravilhosa, que faz minha drenagem aqui no Rio de Janeiro. Minha amiga, ó, chegou o meu desintoxic. Gente, eu lá em São Paulo, eu só tomo esse chá todo dia de manhã em jejum. Eu ficava desesperada quando tava perto de acabar. Agora eu tô no Rio de Janeiro, tô perto dessa maravilhosa. E ela me mandou o meu desintoxic, ó. Muito obrigada, tá amiga? Vê se você não tá aqui, assim, né? Você não pode vir fazer minha drenagem e tudo mais, mas ó. Muito bem representada, tá? Obrigada. Bom dia, pessoal. Hoje vai ser um dia diferente aqui em casa. Hoje é o primeiro dia que o Michel vai sair de fato pra trabalhar. Trabalhar fora de casa. A gente continua trabalhando bastante, mas dentro de casa. Oi, amor. E hoje vai ser o primeiro dia que ele vai sair. E com isso, alguém... Pode, peraí que eu vou só ouvir uma história. Depois eu volto pra falar. Então, após a história, era isso que eu ia falar. Vamos ter algumas modificações. Hoje é o primeiro dia que o Michel vai sair pra trabalhar, mas vão ter muitos, porque o Levi vai sair e começar. E com isso, a gente teve que adotar algumas medidas pra trazer algumas pessoas que trabalham com a gente pra ficar aqui com a gente alguns dias. Não todos. Mas, enfim, adotamos um novo sistema, um novo método. E é uma adaptação pra todo mundo, né? Uma readaptação. Tantos meses sozinhos. E agora vamos ver. Vamos tentar entender esse novo momento. E é isso. Então, hoje vai ser um dia muito importante, né, Marido? O primeiro dia que, de fato, ele vai sair pra trabalhar. E a gente vai tentar... É que eu tô com um filtro. Acho que eu não ia mostrar. Eu tô com o meu ambiental pior, só pensando nisso. E é isso. Então, hoje é um dia diferente por aqui. É um dia de... É um novo momento. Eu tava refletindo sobre uma coisa. É até meio... Meio idiota, assim, que eu vou falar. Mas, como tudo pras crianças é novo, né? Tudo é novidade. Tudo é desconhecido. É tão mágico a gente apresentar tudo pra um ser humano, né? Não só as explicações das coisas que a gente fala. Os ensinamentos sobre respeito, sobre educação. Sobre igualdade. Sobre, enfim, tantas coisas. Sobre adversidade. Sobre as diferenças. E o respeito, enfim. Mas também uma coisa boba que eu ia compartilhar com vocês. Esses dias já tem, sei lá, uns 20 dias que a Melinda fala pra mim assim. Mãe, eu nunca tomei um sorvete de verdade. Eu falo, já tomou, filha. Sorvete no potinho. Já tomou picolé. Mãe, aquele sorvete que vem com uma casquinha embaixo, sabe? Aquele eu nunca tomei. Então, na verdade, eu nunca tomei sorvete mesmo. Ela falou pra mim. Tomei picolé. Aí eu parei pra pensar. Enfim, eu sei que hoje chegou o grande dia do sorvete. Ela está animadíssima, empolgadíssima. A Teodora também. Ontem, antes de dormir, ela falou, mãe, é amanhã? Eu falei, é, a mamãe achou, comprou, não sei o que. E aí, hoje de manhã, a primeira coisa que ela fez. Mãe, eu tive um sonho tão bom. Eu sonhei com o meu sorvete de casquinha. E eu quis compartilhar isso, porque eu achei muito fofo. E, ah, e lúdico. E essa coisa deles dependerem da gente, né? Pra ter esses conhecimentos aí. Nunca me ocorreu que, tipo, pô, de casquinha eu não dei ainda. Dei sorvete na colher, dei picolé. Não tinha me ocorrido. E olha como pra ela foi uma coisa que chamou a atenção, sabe? Ah, sei lá. Eu achei fofo, achei mágico do universo das crianças. E compartilhei. É isso. Mãe babona, né? Eu sou mesmo. E acabei dando uma sumida ao longo do dia, porque foi dia de gravação. O marido foi gravar fora de casa e eu fui gravar em casa. Agora as crianças já estão dormindo. E nós estamos aqui na nossa momentinha. Bem gostoso. Depois de um dia bem naquela do trabalho. Muito produtivo, né, marido? Muito, muito. Graças a Deus. Estamos tomando um vinhozinho. Bem gostoso. Batendo um papo depois de colocar as crianças pra dormir. E é isso. Queria dizer pra vocês que tem vídeo no canal. Que entrou ontem. Tô fazendo assim por causa da sombra. A continuação do vídeo com a Angélica ficou muito, muito legal. Eu fiquei muito feliz com a gravação. Foi muito bacana. A gente poder conhecer um pouquinho mais dela. Saber um pouco mais sobre o programa que vem aí. Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês arrastarem. Tá bom? Beijo. Beijo.